Uma solenidade de transcrição da Bíblia Manuscrita foi realizada na Câmara Municipal nesta terça-feira. Com o projeto Bíblia Manuscrita, líderes, oficiais evangélicos, autoridades e cidadãos poderão se tornar copistas da Bíblia, certificados pela Sociedade Bíblica do Brasil. O projeto começou no dia 7 de dezembro de 2021 com o objetivo de divulgar e espalhar conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. O presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos explicou como o projeto é realizado. Tivemos a ideia de transcrever a Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, ARC, é a Almeida Revista e Corrigida. Espalhamos folhas para todos os estados do Brasil e determinamos quais os livros da Bíblia cada estado iria copiar. A Bíblia tem 66 livros. Então, por exemplo, em São Paulo nós copiamos Gênesis, Lucas, Salmos, o Rio de Janeiro, o Êxodo e assim por diante. Cada estado copiou os seus livros e o seu versículo. Mais de 31 mil pessoas vão contribuir com a Bíblia Manuscrita. O intuito do projeto é que cada pessoa escreva à mão um versículo bíblico. A vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereadora Ruth Costa, também contribuiu com o projeto ao escrever um versículo da Bíblia à mão. É uma emoção muito grande. Com certeza a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. E ele é um livro diferenciado. É um livro que quando você começa a mexer com ele, ele começa a mexer com você. Então, a palavra de Deus é uma palavra viva. E saber que tanta gente participou junto comigo desse projeto, é com certeza uma constatação de que não é só minha essa fé, e sim de muitas pessoas. Os proponentes da solenidade que ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo foram os vereadores Sansão Pereira, André Santos e Atílio Francisco, que falaram sobre o propósito do evento. O propósito desse evento é esclarecer as pessoas a respeito da palavra de Deus, é conscientizar a autoridade que há na palavra de Deus, que é de transformar vidas, de trazer paz, de trazer luz, de dar entendimento da eternidade, da salvação da alma, que a pessoa pode alcançar uma nova vida através da palavra de Deus. O propósito é fortalecer a importância da palavra de Deus, ela que durante milhares de anos tem trazido fortalecimento, tem trazido ajuda para tantas pessoas, tem sido imutável a força do que a palavra de Deus vem trazendo. É um privilégio ser cristão, é um privilégio muito grande. E participar de um projeto grandioso como esse, como é chamado de Bíblia Manuscrita, é uma coisa grandiosa, fantástica. Para todos aqueles que estão tendo a oportunidade de fazer uma transcrição bíblica, para fazer parte de tudo aquilo que está sendo planejado, é fantástico. Obrigado. Obrigado.